Essa Minha Loteria Loteria do Amor És a Minha Loteria Loteria do Amor Ganhei o teu coração Bateu forte esta paixão Contigo tenho a dar de sonhar A ti eu vou me entregar Não te esqueço um segundo Sou feliz, és o meu mundo Eu joguei a detém Aprendi a ganhar Loteria do Amor Loteria do Amor És a Minha Loteria Loteria do Amor És a Minha Loteria Loteria do Amor Loteria do Amor Éu 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 Ganhei o teu coração Bateu forte esta paixão Contigo tenho andado a sonhar A ti eu vou me entregar Não te esqueço um segundo Sou feliz, és o meu mundo Eu joguei e lutei Aprendi a ganhar És a minha loteria Loteria do amor És a minha loteria Loteria do amor Loteria do amor Loteria do amor Loteria do amor Eu gostaria do mundo Nei, nei, nei Eu gostaria do mundo Nei, nei, nei